Abertura Falou, mas eu pensei que você tinha mudado de ideia Não, eu só tô indo fazer mesmo, porque senão eu ia ter que fazer o curso de costura com a minha tia Costura? Ninguém merece, quem inventou isso? Minha tia, toda quarta-feira ela vai em casa ficar comigo, porque minha mãe trabalha e não gosta que eu fique sozinha em casa Saco Minha mãe é igualzinha, ela também não gosta que eu fique em casa sozinha É, não sei quando que ela vai perceber que eu já sou mocinha Mocinha? Que foi? Mocinha, mocinha é ridículo, antigo pacas Fazer sapateado também é? Não é não Sei, sei, claro que é, ninguém mais faz sapateado, faz dança Ei, aquela ali trocando pneu daquele carro não é sua mãe? Nossa, é mesmo, coitada, por isso que ela tá atrasada Mãe, quer ajuda? Xiii, acho que hoje é aula de sapateado, dançou mesmo né? Deixa pra lá, depois a gente continua essa conversa, vamos lá ajudar minha mãe? Vamos Tchau 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 Tchau